Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dado trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem-vindos ao meu canal, galera Galera, nesse momento eu vou mostrar pra vocês aqui mais um pouquinho da atualização aí Não Sou Hipster, então vamos lá da atualização .14 da DLC Não Sou Hipster Então vamos ver aqui as novas máscaras, velho Vamos ver aqui as novas máscaras a qual foi acoplada aqui nessa DLC, certo? Essas aqui eram as que eu já tinha Então essas aqui são as novas, ó Gato Cinza, vou comprar Essa daqui... vai filha da puta, compra logo Gato Cinza, Gato Malhado Certo? Aí aqui tem essa da Raposa Vermelha Raposa Marrom Da Coruja Marrom Coruja Branca Esse aqui é um texugo cinza, muito louco esse texugo Texugo preto E é isso, era só essas máscaras aqui Agora eu vou escolher uma aqui Eu vou escolher o texugo preto Cinza preto É, eu vou escolher esse aqui, o preto E a galera tá aqui também, tô com o Leo Que também tá com a máscara aqui, ó E também estou com o Victor Quadra Que é um safado que não comprou ainda A sua máscara Então Era isso que eu queria mostrar pra vocês O guia das máscaras Aliás, vou fazer assim Eu vou dar um corte aqui no vídeo Vou até a loja de tatuagens E aí eu vou mostrar as tatuagens E as máscaras pra vocês Então eu já volto com vocês E é nóis Vamos lá galera Voltamos aqui Então aqui como vocês viram Eu já estou com a minha máscara aqui de texugo Então agora é hora de eu entrar aqui, certo? E dar uma olhada Nas novas tatuas aqui Que foram adicionadas também Com esta, ó Com esta atualização Agora fudeu Porque eu não sei Qual que é as tatuagens novas Então galera Não sabendo qual que é Eu vou mostrar pra vocês todas, certo? Aqui, ó Pergaminho Vamos que vamos Eu não vou falar nome de todas Mas eu vou acabar mostrando todas aí pra vocês Então Bem provável que seja Ah, aqui tem as de palhaço Pra quem gosta de curtir um crime E tal E pá Que se acha o Pica da Galáxia Aqui temos algumas aqui Que é no pescoço Como vocês podem acompanhar, certo? E vamos lá Raposa O que é geométrica? Que bague de bicha Braço esquerdo aqui Fazia tempo que eu não via na loja, certo? Então aqui são guia de algumas das tatuagens Não sei quais são as tatuagens novas E nem as antigas Eu vou colocar uma tatua aqui daqui a pouco É bom ser bem colorida, né? As tatuas daqui geralmente são pretas Aqui é a do comando, ó Como vocês podem ver O emblema do comando ali da Hollister Então vamos lá Vamos acelerando aqui Pro vídeo não ficar muito grande Deixa eu ver aqui, ó A perna, tá? Ah, aqui tem uma tatua colorida, ó Aqui na perna, ó Tem tipo uma nota com o número 1 Tem algumas outras coisas Dragão Tem algumas tatuas que eu não abri Por não fazer muitas missões, certo? Isso é um fato E nem jogar muito mata-mata Então vamos aqui Então era isso que eu queria mostrar Vou escolher uma tatua aqui pra vocês Na perna Vamos colocar aqui no torso, vai Vamos escolher uma aqui, certo? Vou colocar uma tatuagem feminina Bem sexy aqui Pra vocês Eu vou colocar essa aqui A daga do amor Ai, que delícia E também vou tatuar aqui no braço A tatuagem do comando, certo? Então vamos aqui, ó Braço direito Vamos lá Aqui é do comando Só pra não ficar em vão Então era basicamente isso Que eu tinha pra mostrar pra vocês Se vocês gostaram do meu vídeo Não esqueça de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorite o vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esqueça de adicioná-las Pra que você não possa perder nenhum conteúdo Desde já, meu muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E mais e mais Eu vou estar trazendo pra vocês As novas As coisas novas Da nova atualização Fiquem com Deus Beijem nessas suas Bunas gostosas e gordas Um forte abraço E fui